Como é que lida com o facto de ser conhecido, pelo menos dentro de uma grande parte do público, como o fotógrafo da família real? Lido muito bem, adoro a família real. Tenho pena... É monárquico. Sou profundamente monárquico. Se bem que tenho a melhor relação, o maior respeito, a maior amizade e a maior ternura por muitos dos políticos republicanos. Acho que o mal não está neles, o mal está na República, não está nas pessoas que a compõem. Pelo menos na grande maioria delas, o mal está de facto na questão do regime. Acho que cada vez mais a política tem que ter uma componente de amor que a República não tem. Vítor Reis, também fotógrafo, o Olho de Lince. Eu, na brincadeira com o Vítor, costumo dizer que ele é um paparazzi, mas ele não é um paparazzi. Ele apenas registra momentos únicos, ou pelo menos invulgares. O Olho de Lince, o Fernando Pessoa tinha heterónimos. Eu não quero ser tão, digamos, tão precioso, ter tanta precisidade. O Olho de Lince não é bem um heterónimo, mas é uma entidade que tem menos 12 anos do que eu. Porque realmente eu comecei a fotografar com 12 anos de idade. É que há uns anos vi e li no Correio da Manhã, salvo erro, uma paixão do Vítor Espadinha com a Glória Pires. E aí, pai, eu ainda não era nascido. Pai, isso já foi há algum tempo. Não é verdade, hein? Não, trabalhei com ela, trabalhei com ela. Está bem, mas houve uma paixonetazinha. Não, não, não. Não, não, por acaso não, por acaso não. A sério? A sério, a sério. Mas olha, quem escreveu esse texto diz que houve mesmo. Ou então se estive já não me lembro, pá. O que é que sente um jornalista como tu, repórter como tu, sabendo que foste o último jornalista no mundo a entrevistar o Kadhafi? Nada, despecial. Não, acho que foi um scoop mundial. Aliás, inicial, eu tenho dois scoops mundiais. Eu, enfim, modéstia à parte, eu acho que sou o único jornalista de português que tenho dois scoops mundiais. Ou seja, fiz qualquer coisa que teve eco no mundo inteiro. A entrevista do Kadhafi tem eco no mundo inteiro. Mundo inteiro. Desde na Austrália, na América Latina, na China, nos Estados Unidos. Passou em loop nas televisões americanas e a entrevista do Bachar Al-Assad, a segunda, eu fiz duas entrevistas do Bachar Al-Assad, foi ainda pior. Ainda foi mais arrasadora no tempo em que foi. E eu acho que isso é algo do qual eu me posso orgulhar. RTP também. Falou na música dos corvos, violinista... Do Nuno Flores. Os corvos eram só masculinas, só para não ver aqui. Exatamente. Corvos... Eram os do Corão. Exatamente, do Nuno Flores. Porque o corvo, isto é só, é a ave, o símbolo de Lisboa. Exato. Nós estamos aqui na Fado TV e o Fado é de Lisboa. Exatamente. Pronto. Qual é a tua relação com o Fado? Gosto muito. Antes não gostava. É engraçado. Na minha adolescência, juventude, não era muito ouvido. Também penso que foi mais por aí. O Fado começou a estar na moda há um tempo para cá. Luís Filipe Sarmento, que me vai ajudar aqui na conversa com o Coronel Durant Clemente. Isto porque o seu, a seu dono. Luís Filipe Sarmento é um homem da cultura, é também um historiador, é também um homem que procura estar o mais informado possível. E para falarem com o Coronel Durant Clemente, não pode ser um simples proletário como eu, só. Mas seja como for, agradeço. Estou aqui mais vaidoso que não me cabe nada. Nada, nem uma agulha, nem uma agulha. Ainda me recordo de o ver nos comunicados do MFA, que era o militar mais sexy de todos. Era um assim, era um assim, eram assim, resmas. Isso é Fado, isso é Fado. Vamos falar, já estamos a falar de cultura, agora vamos falar só, e porque estamos na FadoTV, a relação, a vossa relação com o Fado. Olha, os Lucky Deppies começaram em inglês e rapidamente, a metade da carreira, começaram a cantar em português. E uma das canções que eu gravei foi precisamente o Néspera, desconfesso, porque eu gosto de ouvir Fados, eu não tenho talento. O Fado é um indivíduo, nasce Fadista ou não nasce? Eu não nasci Fadista, mas sou português. Portanto, há aqui uma parte minha, Lusitana, que me faz gostar de Fado e perceber que aquele é um bom Fadista ou um mau Fadista, claro. Mas como o Fado é uma canção, são músicas e são melodias e têm letras, eu sempre gostei de algumas melodias do Fado. E eu disse, por que não aproveitar as melodias do Fado, já que eu faço versões de outras canções estrangeiras, por que não ir ao cancioneiro nacional buscar algumas? Três palavras são o lema da maçonaria, liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Como é que identifica o lema com estas três palavras que são tão fortes? Eu sei responder diretamente já aos princípios, aos valores que estão associados. Eu gosto muito da definição do Fernando Pessoa do que é a maçonaria, assim eu consiga citá-la corretamente ou na totalidade. A maçonaria é um esquema simbólico, através de cuja linguagem certos conhecimentos são compreendidos. Sentem-se mais à vontade, por exemplo, ao ar livre, num teatro, numa sala privada, reservada. É muito diferente. Há aqui uma grande diferença. É uma questão, até com alguma dificuldade, resposta pelo seguinte. O trabalho que nós desenvolvemos, a música que apresentamos ao público, é uma música com um caráter mais intimista. Portanto, não é uma música propriamente de grande extroversão, portanto, não. É uma música tendencialmente, foi uma opção e tem sido uma opção, mais intimista, de maior recolhimento a um apelo a qualidades interiores, portanto, não tanto a uma manifestação exterior. Luís Montes, o homem guerreiro. O homem que tem subido, em termos profissionais, com qualidade e com demonstração de muito profissionalismo. Como é que estamos neste momento e em termos futuros, o que é que se pensa? Não, mas isto tem, é preciso haver muita paixão por aquilo que se faz, não é? Ter uma boa equipa. Eu sozinho não faço nada. Tenho uma boa equipa, quer na rádio, quer nos espetáculos, acho que tenho os melhores profissionais. Depois disso, é ter a vontade de fazer os outros felizes. Para ilustrar a nossa conversa de café, posso-te desafiar a ir para um momento de violino? Com certeza. Vamos embora. Então vamos lá. Posso tocar um original? Pode. Um original? Pode ser, aquilo que tu quiseres. Vamos lá inspirar. Aquilo que tu desejaras. Vamos embora. Ânimo e alegria. Nuno Flores, vamos ao violino. Vamos embora. Vamos embora. Essa é uma tatuagem no coração. Tantoagem no coração. Bonita expressão. Bonita expressão. Gostei muito. Gostei muito. Sabes que eu ao pé é difícil ser muito mais inspirado, não é? Oh, mestre. Oh, mestre. Desculpa, vou lá. Ao pé é difícil. Estou sempre inspirado. Mestre Girão, vamos fazer só uma voltinha pelas voltas que a gente deu pelo nosso concerto, o nosso, isto é, o teu concerto em Paris, pelo nosso amigo que partiu, vai fazer dois anos, Zé 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 Negambi, pelo tributo ao rei Charles nas festas do mar em Cascais. Vamos fazer assim um tributo, uma voltinha. Como quiseres, como quiseres, como quiseres. Vamos fazer uma voltinha assim. Vamos falar e vamos falar do Zé Zé Negambi, que eu sempre admirei muito o Zé Zé, gostava muito do Zé Zé e tenho uma recordação inesquecível dele. Tu estás a querer emocionar-me nesta entrevista porque começou-se com o Carlos do Carmo. Acho é que devo falar daquelas pessoas que são importantes. Acho que toda a gente da música devia falar do Zé Zé. E eu sei que o Zé Zé para ti era um músico de eleição. Isso também. Oh, Alberto, deixa-me só deixar aqui uma dúvida que eu tenho, que toda a gente fala hoje hoje em dia é uma frase banal, digamos, de todo o mundo dizer que o Natal é quando o homem quiser, mas isso é da autoria do Zé Carlos. É do Zé Carlos, não é? Ele tinha essas coisas que depois ficaram espalhadas, não é, por as pessoas. Não, não, é incrível, não é, porque a frase vem do Zé Carlos. Então, e a lã, minha lã, meu amor. Isso é uma coisa, as coisas de lã, ele diz, minha lã, meu amor. Minha lã, meu amor, exatamente, que aconchega. Aconchega, é bom, aquece. Que é fofa. Ele tinha coisas muito boas para que, só daquela cabeça, é que saiam coisas tão boas. É por isso que és uma das tarólogas mais conceituadas neste momento, à atualidade. Diz-me uma coisa, acreditas mesmo? Acredito, completamente. Comecei a deitar cartas com 15 anos. Com 15 anos? Com 15 anos. Eu vi a minha mãe, tinha curiosidade, e vamos lá ver uma coisa. Intuição todos temos, todos nós nascemos com intuição, uns mais do que outros. Mas é preciso, assim, é como que o karma, o que é o karma, o destino, todos nós temos um destino, viemos com um destino marcado, é como uma viagem, é uma espécie de uma viagem. Que a gente não sabe quando é que chega ao fim. Por isso é que temos que aproveitar o melhor possível. Para de cafezeiros. Exatamente. Obrigado por estares aqui. Muito obrigado pelo convite. Então, o que é que tu tens feito? Ainda fizemos rádio juntos, uma vez, ali na Rádio Paulo, não foi? Foi na Rádio Paulo. Exatamente. E o que é que tu tens feito ultimamente? Olha, continuo ligado à rádio. Estou na RDP Internacional desde 2011. Portanto, fez o ano passado 10 anos. Estou a trabalhar numa área que eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhar para os portugueses espalhados pelo mundo. Infelizmente, agora, só através das novas tecnologias é que eles conseguem ouvir a rádio. Houve uma altura em que ouviam as nossas emissões através da onda curta. Infelizmente, foi desativada por quem foi primeiro nisto neste país. E que achou por mal. A sério. Achou por bem. Aprevar os portugueses. Porque, por ano, eram 800 mil euros que o Estado pagava. Sabes que eu convidei-te para este café, para esta conversa de café, justamente para tu expores aquilo que te vai na mente. Porque tu és uma, além de uma bailarina fantástica, és um poço de criatividade. Costumam-me dizer isso. Até o que eu sei. Não sou nada original, mas pronto, deixa para lá. E neste momento, na verdade, ando aqui um bocadinho porque, olha, a minha criatividade é tão grande que vêm montes e montes de projetos à minha mente. E, na verdade, se eu me começo a colocar em vários, vou começar a dispersar, não é? Então eu tenho que me focar no... Concentrar, focar no... Focar no... E neste momento tenho que perceber qual é o mais importante e aquilo que eu quero realmente fazer para depois, então, começar a trabalhar outros. E ao bocadinho, assim... Raquel, foi um gosto enorme beber este café... Todo o meu, Francisco. Beber este café contigo. António Pratos, um amigo de longa data, que eu tenho muito respeito, muita admiração. Eu vou convidar, vou convidar, vou-te desafiar para tocar-se uma peça de piano, para terminarmos a nossa conversa. Mas antes disso, fala-me aqui deste fundo. Ah, este fundo é da Regina. Ela quase que... Quase disse, ah, eu adorava que esta obra fosse para um museu. E, de facto, eu fiquei com este trabalho. Este trabalho conta a história toda da vida dela, desde que ela era pequenina, do irmão, da irmã, dos pais, de tudo. Estas são pequenas imagens que estão por aí. Que é o trabalho de Salve Verde, já com alguns anos, que ela tem apresentado e que nunca se quis desfazer. Mas, olha, com o meu projeto de Tui e com... E com o entusiasmo que eu lhe mostrei em ter este trabalho, que eu adoro. E adoro por isso, porque todas estas... Parece uma coisa muito simples, mas não é. Eu gostava de ter entrevistado a Angelina Jolie. Mas isso já é uma figura cinematográfica. Em rádio... Mas era uma conversa, gostava de ter uma conversa com a Angelina Jolie ou com a Catarina Zeta Jones. É lá. Por exemplo, não é? A terceira, estou hoje a acabar de ter esse sonho realizado, uma conversa com a Guida Sobral. Oh, Marcelo, muito me deixas honrada por esse convite e por essa tua observação admirável. Eu é que me sinto muito honrado, sinto-me muito feliz. Gostei imenso de te ter nas minhas conversas de café aqui na FAT TV. O Suri tem um nome de palavra, de facto, fantástico. Estaríamos aqui até amanhã à conversa, porque isto não tem fim, esta conversa não tem fim. Fala-me só destes 25 anos de gestão deste livro e como é que se pode... Ou melhor, o que é que se pode retirar da leitura de um livro como este? Bem, para falar dos 25 anos de gestão e associativismo da OIB, é imprescindível que se tenha em mente um dos grandes idealizadores que não deixou isso morrer, que chama André Baniwa. Em particular, existem pessoas que admiram muitas pessoas e dentre eles eu tenho uma admiração em particular pelo nosso grande mestre André Baniwa. Eu fico sem palavras, porque o doutor é um poço de sabedoria. Não sou nada um ponto de sabedoria. Poço, um poço. Eu sei, eu sei. Repara, o que acontece é o seguinte, eu tive bons professores desde o início. Começou com a minha avó materna. A minha avó materna, da Mortosa, era casada com um homem que tinha um barco mercantel. Um barco mercantel era aquele barco que, na Ria, naquele tempo, fazia uns transportes que hoje fazem os tiros na estrada. Ora bem, e depois, quando houve, na República, por volta de 1910, mataram o meu avô, o meu avô paterna. E a minha avó, enfim, que tinha uma paciência de Jó, suportou aquilo e eu convivi com ela. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Quando eu vi na RTP o Aristides, apressei-me a ligar ao António, a dar-lhe os parabéns, e ele disse-me assim, nem sabes com que custos é que se conseguiu fazer isto. E imagino que não deve ter sido... É complicado, sim, é complicado. As minhas produções, infelizmente, são produções caras. Vivemos praticamente da bilheteira, e de maneira que as coisas têm mesmo que funcionar, porque senão, por exemplo, dando-te o exemplo do Into the Woods, foi um... eu considero que foi um êxito incrível artístico, mas foi um tremendo escalabro financeiro. Mas é uma paixão que segue contigo paralelamente à música. Sim, sim. Sempre gostei de música e de desenho e pintura. Pronto, tanto que depois fiz o António Rui, fiz belas artes e... Acho que não me estava a ver a fazer outra coisa senão arte. Há uma alta amiga que diz que eu sou um artista completo. Pronto, eu acho que não, porque há mais coisas a fazer, não é? Mas, a meu ver, eu sinto-me realizado, comigo próprio. Também compões. Também componho, exatamente. E aproveitaste este tempo de pandemia para compor? Exatamente, para compor. Tenho muita coisa em casa já feita para próximos trabalhos. Aliás, eu mostrei-te uma vez... Sim, sim, eu sei. Estivemos em casa do nosso querido amigo Armando Gama e... Lembras-te que eu fiz umas coisas em blues? É, pá, isto é muito giro e tal. Então não, então não me lembro. Então aquilo era fantástico. 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 Pronto, isto é... Aliás, o Sarmento disse uma frase que eu achei divina, que é o prazer da madrugada, não é? Retirar o... Descobrir o prazer da... Acordar dentro da madrugada. Acordar dentro da madrugada. Ou como diria o Carlos Pinto Coelho, o nosso querido e saudoso amigo Carlos Pinto Coelho, quando ele ia fazer aqueles programas na rádio comercial, que ele tinha que levantar às três da manhã para ler os jornais e preparar, ele entrava no ar às seis, e ele dizia, bom dia, estamos aqui a agarrar amanhã por dentro. A agarrar amanhã por dentro. Porque ele era muito bom nestas... Tenho muita saudade, tu como sabes, e o Jaime também sabe, eu trabalhei lado a lado com ele, no Acontece, fizemos o Acontece da RTP2 durante quase dez anos, e foi um programa assassinado por um ministro... por um ministro sinistro, que assassinou, que disse mentiras às pessoas. Aquilo era o programa mais caro da televisão, porque quem se imagina, um programa de cultura, que era o único telejornal de cultura. Nós somos amigos também no Facebook, e eu tenho reparado numa coisa, nos teus comentários, ou nas tuas fotografias que tu publicas, a palavra mais usada é maravilhosa. Ah, das pessoas para mim. Pois, exatamente. A maravilhosa, exatamente. Maravilhosa. É das palavras que... Que as pessoas escrevem bem. Que escrevem mais. Maravilhosa. Maravilhosa. O que é que diz isso? É agradável, é giro, é... Então não é bom. Claro que sim, claro que sim. Até porque um artista vive para o seu público. Obviamente, obviamente, claro, mas se houver, portanto, manifestações ou opiniões que não sejam, se calhar, tão favoráveis, porque é que nós estamos cá e temos que estar preparados para isso. Deus, que é Deus, não agradou a toda a gente. Pois. E vamos, com toda a certeza, ter mais um brevemente. Não é assim, Nuno? Acabei-o no passado de fim de semana. Estou a revê-lo. Estou a revê-lo. Estás a revê-lo. Muito bem. Nuno Gomes Santos, adorei este café contigo. O poema é um aprenda para ti. Era isso. Vamos embora. É tarde, meu amor, mas que lembrança tivemos de remar contra este medo. Que tarde é esta em nós que não nos cansa? Que idade temos nós de manhã cedo? É tarde, mas o tempo não se mede em palmos de semanas ou de meses. Que tarde é esta em nós que só nos pede para sermos o que somos, muitas vezes. Obrigadinho. Fantástico, Nuno. Muito obrigado. Foi um café com muito, com muita amizade. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João.